que a questão do Irã e da Rússia ainda, e eu quero, olha, eu quero dedicar alguns minutos para explicar para vocês por que pode haver uma guerra entre o Azerbaijão e o Irã. O Azerbaijão cada vez mais faz pleitos em direção a territórios iranianos históricos dentro do território iraniano consolidado, tá, e que tem população importante turquificada. O Azerbaijão pode ser utilizado pelos aliados de Washington e de Londres para promover uma guerra contra o Irã, para promover uma disruptura nesta parceria entre o Irã e a Rússia. A importância do Irã como fornecedor de drones, de tecnologia, de mísseis, estão reparando aviões russos, estão fazendo ali uma série de negócios, é esperada inclusive a chegada disso, COIS-35 para o Irã, nesses próximos dias. Então eu quero dizer para vocês que o Azerbaijão pode ser utilizado contra o Irã para fechar as portas do Irã para colaboração com a Rússia. Mas isso pode gerar, sim, uma reação forte da China, se não militar, econômica, diplomática, até em função dos acordos que a própria China também estabeleceu com o Irã. E quero dizer para vocês que isso pode acontecer a qualquer momento. Todos os dias nós temos notícias de que o Azerbaijão prende pseudo-elementos conspiradores iranianos em seu território. A gente sabe que no próximo dia 30 chega ao Azerbaijão uma enorme delegação israelense com o presidente de Israel e com ministros e com empresários, todos eles ou a maioria deles ligados à inteligência, ligados ao setor cibernético, ligados ao setor da espionagem. Então fiquem muito atentos. Eu quero dizer para vocês que fiquem muito atentos, pois nós podemos ter a qualquer momento um segundo fronte no Cáucaso derivado dessa pressão que se faz sobre o Azerbaijão para que ele dificulte os negócios entre o Irã e a Rússia. Então o que toca a questão da Armênia e de Artsakh aí é lateral, nesse caso, do interesse em promover uma desruptura entre o Irã e a Rússia. Porque o objetivo é utilizar o Azerbaijão para isso. E o presidente Putin sabia disso lá em 22 de fevereiro do ano passado, quando tentou estabelecer um pacto com o Azerbaijão que vedasse essa situação. É verdade também, é bem verdade, que a indústria de petróleo russa e alguns setores chamados de oligarcas, de Moscou, tem negócios com a petroleira Azeri Sokar, que muitas vezes, muito provavelmente, tem exportado gás e petróleo, muito provavelmente oriundos da Rússia, para a Europa pelos caminhos do BTC, Baku, Tibli, Seirã. Agora, pode acontecer do Azerbaijão ser utilizado, ou ser até chantageado, para promover uma guerra contra o Irã, para tentar promover uma disruptura nesse processo de aproximação entre Irã e Rússia. Isso é muito importante. Zé Saraiva está falando aqui sobre vida normal na Rússia, respondendo o Diogo Mendonça, que diz que tem vida normal, o Zé Saraiva diz que não tem. Eu converso com muita gente na Rússia. E digo para vocês o seguinte, em geral, sim, a vida está normal, mas existem alguns produtos escassos, existe um aumento no custo de vida. Então, assim, a Rússia está segurando bem a onda. A verdade é essa, sobre o setor da economia, a priori está segurando bem a onda. Mas há problema sim. Também não é o mil maravilhas. Nós temos que olhar a coisa com juízo, para avaliar essa situação. Temos que avaliar com juízo. Gente, vamos dar o like. Vamos dar o like, é importante.